O que é Dimash? Toca Dimash Essa família é chilo bruto Tudo sábado na ferrela tropical Toca Dimash, toca Toca Dimash, toca Toca Dimash, toca Toca Dimash, toca What's up? Timo, 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 Timo. Timo, 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 Timo. Timo, Timo, Timo. Timo, 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 T E a boa é bem-vindo, a ajuda bonita ali não tem, seja bem-vindo Mas se você me diz que é de pena, a luta é desfortada Quem que chama com o mito, se não era bem-vindo, a chama se sabe E eu não escuto a face com o KINJI, eu não escuto a face que ele sabe Se o justo não está fora de movimento, mas não sabe a agenda com a chave E só na parada com o nome, se não puder perder com a chave E só sabe, eu não escuto e só sabe E só sabe, eu não escuto e só sabe E só sabe, eu não escuto e só sabe E só sabe, eu não escuto e só sabe A luta é da dona que nem massa na Europa Niga melodia que é com o niga massa troca Nosso filho, se capo, pula vip em Europa E já sabe, eu não escuto e sem помог Eita specifica Eita O que é isso? O que é isso? E aí, você? E aí, você? Não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca. Quem é bom? Fá, com a... Quem é bom? Fá, suzão! Chubua, chubi! Chubua, chubi! Não vai no branco, Ora, chiga! Não brinca, não brinca, não brinca, não brinca. E aí, papá, chiga, Dimas. E aí, papá, ai papá, Papá, Dimas, chiga. E aí, papá, ai papá, Papá, Dimas, chiga. Olha papá, olha papá, 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 tu e me siga Olha papá, olha papá, papá, tu e me siga Olha papá, 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 olha papá Quecuna aranja, unha occhal, mamma finda Quecuna aranja, unha occhal Se você gostou, você gostou Se você gostou, você gostou Um amor, você gostou Mamma finda Finda o mundo, fala mamma finda Mamma finda, não brinca, não brinca Wasa Chilo fruto Você é fruto E burruto Bruto Ai, wasa Ela não foi a parede Uá, comitiva Comitiva Wasa, dia 14 Wasa E não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca Iness automatically Vira Vira E não brinca, 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 não brinca kij na vitó Faka Ou não toca bem, mas mesmo assim, não quero não poder ser mais... Como em começa? DJ, ou não toca bem, mas mesmo assim, não quer não poder ser mais... O que vem vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem vem... Ai, mamãe fina, fina é mundo todo... Fala mamãe fina, fina é mundo todo... Iná brinca de... Sufusero Ai suta nyeme nyeme Ai suta conta conta Ai suta jiva jiva Dimas rumi Dimas rumi Dimas toka Dimas toka Dimas toka Dimas toka Toka Dimas Tok Toka Dimas 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 Toka Dimas